Toro, Tarô, especial Lua Cheia, 12 a 17 de setembro de 2022, bem-vindos ao canal Despertar Consciente, eu sou o Paulo, hoje vou fazer para vocês a leitura das energias de Tarô para esse período de Lua Cheia que está realmente bem conecto, bem especial. Peço que fiquem comigo até o final do vídeo para que você receba a mensagem total, que é sempre uma complementação e também que você curta, se inscreva, comente e compartilhe se assim for o seu desejo. No final desse vídeo vou deixar um outro vídeo que se chama O Poder do Fluxo, caso sentindo o coração, que também você pode assistir esse vídeo, então por favor vá até lá e vamos falar sobre energias gerais, o sete de ouros, o rei de espadas e o sete de paus. Aqui temos dois setes, então busque lá no Google a informação do anjo 77 e deixe aqui afixada no comentário a mensagem para que mais pessoas possam ver e receber essa informação. É sempre importante a gente colaborar no sentido de transmitir. Quanto mais pessoas tiverem informação, mais despertar de consciência terá. E essa fase da Lua Cheia é justamente isso, é ampliando a sua forma de ver, a sua forma de olhar e compreender de que maneira você vai se posicionar perante as situações que às vezes não são tão favoráveis e o que você está fazendo efetivamente com a sua vida e a maneira que você está conduzindo ela. Então, essa nova forma de pensamento que está despertando, Itaurina, Itaurina, ela é de suma importância para que possamos todos evoluir e não ficar aqui em conflito, em confronto consigo mesmo e muitas vezes ter muita ansiedade, muita pressa para colher aquilo que plantamos e efetivamente saber que cada coisa tem o seu tempo. E despertar é isso, é você estando assim com uma consciência plena de que são necessários ao longo da sua vida para despertar mais e mais a consciência, fazer cortes, cortes de várias formas de pensamento, às vezes cortes de pessoas, às vezes cortes de situações, às vezes cortes de comportamentos, tanto seus e daqueles que estão à sua volta e como se faz isso com aqueles que estão à sua volta. É se afastando de situações, buscando novas companhias, novas situações, se movimentando, permitindo que o poder do fluxo se manifeste na sua vida e para que você não fique estagnado, estagnado. Assista o vídeo que eu vou deixar aqui no final, ele vai ser de suma importância para esse momento da sua vida, Taurino e Taurino, para que você realmente consiga ter essa consciência. Eu posso muito mais do que ficar me lamentando, eu posso muito mais do que eu propriamente estimo nesse momento, porque eu tenho muita percepção, eu tenho muita consciência de que a vida é muito mais do que está se apresentando agora. Então, permita-se, diria assim, permita-se olhar para o novo com uma outra visão, com uma outra forma de perceber, de sentir, muito mais do que entender. Perceber e sentir, isso nos leva muito mais longe do que propriamente entender. Podemos entender e devemos e podemos entender tudo, mas quando percebemos e sentimos, a nossa vida, ela se transforma realmente. Vamos ver aqui, então, o que traz, quais os passos no trabalho e no financeiro para você, quais as energias do Taurino para você, por esses períodos aí. Temos aqui o sete de espadas, ou mais um sete aqui, sete, 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 pode olhar lá o anjo, sete, 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 quatro de ouros e o dez espadas. Então, aqui você realmente muito no mental, nesse momento da sua vida e muito apegado a situações realmente do seu passado, mas aqui chegou, está chegando. Se você fizer, o sete de espadas está aqui no passado, você ainda é estagnado com vários pensamentos, com várias formas de pensamento, é porque tem medo de perder a estabilidade que você tem. Ou está bem empregado, está com uma base sólida financeira, mas você está com muitos medos que isso se interrompa e que você perca efetivamente essa estabilidade. E se você continuar nesse formato pensamento mesmo, é isso que você vai atrair para a sua vida. A negatividade disso, esse medo, essa ansiedade, e no poder do fluxo desse vídeo que eu vou deixar aqui para vocês, eu falo sobre isso. Enquanto isso também manifesta e atrai essas energias densas e pesadas, colocando em desequilíbrio a sua vida e trazendo você muito para o mental, enquanto é no sentimento e na percepção que a gente encontra realmente o verdadeiro caminho. Mas aqui está dizendo assim, chega-se ao fim de um ciclo, desde que você se dê permissão para isso. Então faça a sua autoavaliação, a sua autorreflexão, para que você possa realmente chegar nesse fim de ciclo, finalizar todo esse processo que você se encontra, nesse emaranhado de pensamentos e confusão, e que você possa ver a luz brilhar no final do túnel, assim como a lua cheia está linda e maravilhosa, emanando energias positivas e propensas para esse novo ciclo que se apresenta. Então permissão, taurino e taurino, para novos pensamentos, novas formas de pensamento e novas maneiras de conduzir a sua vida. E para que você não fique estagnado e parado aí nessa confusão mental, que é algo que deixa realmente, inclusive, dores físicas, sintomas físicos no seu corpo. E muitas vezes a gente não consegue compreender o que é isso. Eu imagino que algum que vai assistir esse vídeo aqui, deve já ter acontecido, de ter um sintoma físico e deve ter ido ao médico e feito todos os exames e nada aconteceu, não tinha nada. Isso é o que é muito no mental, o que provoca a exaustão, o que provoca ansiedade, medo, e deixa você estagnado. E apreensivo que isso cria sintomas físicos que o seu corpo manifesta, devido a essa revelação de pensamentos negativos. Então, olhar para isso e fazer aí perante as situações uma meditação, uma reflexão, uma caminhada, ficar em contato com a natureza, isso é muito positivo e primordial em situações como essa. Então, se você nesse momento se encontra nisso, nessa forma, no seu trabalho, o seu trabalho está pesado, e você está com medo de perder o seu emprego, ou você financeiramente não está tão bem, ou está com medo do que vai vir depois, elimine isso. Procure ajuda se for necessário, mas elimine essas energias densas que estão se manifestando, porque uma nova luz vai brilhar na sua vida no momento que você eliminar e findar essas situações. Acredita no que eu falo, a vida é um eterno fluir, e se você se der permissão para isso, assim será. Certo? Curta esse vídeo e escreva aqui nos comentários sobre o anjo 777, ou caso você queira manifestar uma situação sua, deixe aqui nos comentários também, tá bom? Para que mais pessoas possam perceber que não são as únicas que estão nesse processo, que nós estamos num processo de despertar espiritual muito grande, e esse momento da lua cheia, ele é muito mais efetivo, inclusive para isso, para que mais pessoas despertem, e que você perceba as novas energias positivas que estão querendo se manifestar na sua vida. Amor, quatro de espadas, aí voltamos a falar sobre reflexão, o valete de copas, e atoem. Que coisa, né? Quando então o universo diz assim, faça suas reflexões, eu te darei novas oportunidades. tire da sua vida situações, elimine ciclos, elimine velhas formas de pensamento, novas velhas formas de se relacionar, velhas maneiras de agir, vou dizer antigas, que não existe a questão do velho, o que existe é a questão do antigo, para que você possa encontrar novas maneiras de enxergar o amor. E terá aqui oportunidade para você, uma nova oportunidade. E quando eu falo em amor, aqui nesse canal, eu não sou muito específico na questão para quem está com alguém, ou para quem está buscando, ou para quem quer reconciliação. Eu sou mais genérico, em alguns casos, em outros, às vezes, até específico. Mas nesse momento aqui, eu vou ser bem genérico, porque, de fato, isso aqui é uma energia geral. É especificamente para algumas pessoas, mas é uma energia geral. Então, aqui está dizendo que nesse período da lua cheia, do dia 12 ou 17, onde esse vídeo vai pro ar, que você, Taurino e Taurino, preste atenção nas suas formas de pensamento, da maneira como você está agindo, o que você está permitindo ainda estar na sua vida, para que você não tenha compreensão compreensão do novo que quer se manifestar. Então, aqui é o tema do título, aqui pode ser Abre-se para o Novo, que o Universo quer lhe apresentar. Possivelmente vai ser esse. Existem novas possibilidades, novas oportunidades, mas você precisa fazer os movimentos, deixar fluir. Certo, meus queridos Taurinos? Então, preste atenção nas suas formas de pensamento. É o que mais está aqui. É o que mais está aqui. E rompa, permita que essas energias antigas e densas, esses medos, essa forma de pensamento tão aflorada, se elimine com essa energia da Lua cheia que está aí vibrando já e emanando positivamente o Novo. Deixe fluir na sua vida o Novo. Certo, meus queridos? Curtam, compartilhem, comentem. Se assim for do seu coração, se inscrevam no canal e assistam o vídeo que é o final sobre o Poder do Fluxo. e sejam felizes nessa nova construção de forma de pensamento para esse novo ciclo. E ele é nesse período da Lua cheia, mas isso pode ser um start para daqui adiante você começar a perceber que eu posso agir de uma para outra maneira, eu posso fazer uma nova construção de pensamentos na minha vida e assim ser efetivamente muito mais feliz. Trazendo para o meu presente apenas as informações do passado que me trouxeram até aqui nessa jornada para que eu pudesse olhar para isso hoje dessa maneira e despertar a minha consciência para aquilo que vem depois e fazer de uma outra forma e assim permitir que outras pessoas entrem na minha vida e gradativamente evoluir e construir uma nova jornada de vida. Parabéns pelo vídeo, obrigado por ter ficado comigo até esse momento, um beijo no coração e até o próximo vídeo.